Fala galera, antes de começar o episódio de hoje, é hora de falar dos nossos patrocinadores que apoiam a cultura nordestina e que estão na temporada 2024 com a gente. Cicred Ceará, mais um ano patrocinando os nordestinos pelo mundo, muito obrigado pela confiança de vocês. A Cicred Ceará é definitivamente uma experiência completamente diferente de um banco tradicional. Eu sou associado da Cicred, os meus investimentos acontecem na Cicred. Eu recomendo que você aponte para o QR Code, abra sua conta, veja as possibilidades de cartão que você tem, as vantagens que você tem. Quando a gente viajou para o Rio de Janeiro, a gente teve as vantagens de ficar em uma sala VIP no Rio de Janeiro graças ao cartão da Cicred e ao nosso relacionamento que a gente vem se aprofundando já tem muito tempo. Cicred, muito obrigado pela confiança e por mais uma vez estar com a gente durante 2024. Muito obrigado por apoiar a cultura nordestina. Aponta para o QR Code, abre a sua conta, visita a Cicred mais perto de você para ver quais são as possibilidades que você tem. Mercadinho São Luís. Mercadinho São Luís é aquele mercadinho que você já conhece. Quem é de Fortaleza sabe muito bem que tem produtos que você só encontra lá, que são realmente selecionados e buscados por todo o Brasil para que aqui a gente tenha acesso a produtos únicos e maravilhosos. Como eu sempre digo, a curadoria do Mercadinho São Luís é incrível. E vale dizer que o Mercadinho está indo de novo para mais um ano com a gente, patrocinando o nosso podcast. A gente ama vocês. Muito obrigado por toda a confiança, por tudo que vocês fazem. Por nós, Ana, Claudinha, Felipe e toda a família do Mercadinho São Luís. Estamos juntos mais uma vez. Contem com a gente. Aponta para o QR Code e já começa a seguir agora o Mercadinho São Luís. Pós-Unifor. Que tal você ampliar suas oportunidades de trabalho e chegar mais longe? Com uma pós-graduação de qualidade e sem custos na matrícula, isso é possível. A pós-graduação da Unifor está com cursos abertos e inéditos. Nas áreas da saúde, direito, tecnologia, comunicação e gestão. E sabe o que é melhor? Eu vou dizer de novo. Com matrícula zero. Aproveita essa oportunidade única de impulsionar sua carreira e aprofundar os seus conhecimentos. Acesse o QR Code que está aparecendo na tela agora e que vai aparecer ao longo do episódio e comece a estudar ainda neste mês. Valeu, pós-Unifor. Tamo junto, hein? Bora Mercado. O Bora Mercado é uma praça de alimentação e de entretenimento que você jamais viu. Aliando uma tecnologia inovadora no atendimento, um ambiente super aconchegante e um mix gastronômico. Eu sou suspeito pra falar porque eu tô lá praticamente toda semana. Eu amo aquele lugar. É um lugar super aconchegante pra família, pros amigos. Pra trocar uma ideia. Tem show, tem música, tem entretenimento. Então é o seguinte. Já entra no Instagram da galera. Visita aqui o QR Code e visite o Bora Mercado. Viva em Portugal. Você já tá pronto pra mudar pra Portugal? O time do Viva em Portugal torna isso muito mais fácil pra você. Com a ajuda da galera da Viva Portugal, você vai ter ajuda pra visto. Você vai ter ajuda pra achar o seu imóvel e também toda a parte de documentação. A equipe oferece consultoria personalizada e uma integração na comunidade pra uma transição bem tranquila. Então deixa a galera do Viva em Portugal cuidar da sua transição e de tudo que você precisa pra você começar a sua nova vida morando em Portugal. Você tá procurando uma conexão rápida? Aquela ligeira mesmo? Você sabe que a Brisanet é a melhor fibra ótica do Nordeste, não sabe? A Brisanet é uma empresa 100% nordestina e apoia a cultura nordestina como nosso podcast glorioso Os Nordestinos Pelo Mundo. Então se eu fosse você, eu cuidava de contratar a Brisanet agora mesmo porque aqui no nosso estúdio é a Brisanet e tudo é voado aqui. Já aponta pro QR Code aqui e se adianta. Brisanet, o futuro ao seu alcance. E é isso meus amigos, estamos começando mais um Os Nordestinos Pelo Mundo, maravilhoso. Eu queria agradecer demais os patrocinadores queridos que nos apoiam, que vocês viram no bloco de abertura. Sem eles nós não somos nada, certo? Mas hoje eu não quero deixar demorar muito pra começar essa conversa, eu quero aproveitar a nossa conversa recém-chegada ao Ceará Fortaleza e eu sempre começo minhas entrevistas abrindo a bio do Instagram da pessoa, certo? Mas antes eu quero apresentar, eu estou aqui com a Lari Teófilo, como é que você tá? Oi, Léo, tudo bom? Tudo bem, mulher? Tudo ótimo, e você? Chegou, já pegamos, já veio logo. Cheguei chegando. Antes de qualquer outro podcast da cidade a gente já trouxe, viu? Eita! Mas pode ir nos outros também, viu? Não tem problema não, a galera é massa, a comunidade é boa. Sem competitividade. Eu tô bem, e você? Tudo bem, melhor agora, vamos que eu trocar uma ideia boa. Mulher, você é de Fortal mesmo? Eu sou de Fortaleza. Nasceu onde aqui? Na Aerolândia. A Aerolândia? Conheço, claro. Nasci lá e fiquei até os meus 14 anos lá. E aí tu já começou a ir pro mundo? Aí eu fui pro mundo e fui explorando, aí voltei agora. Entendi. Voltei, mas não sei, voltei temporariamente, porque minha vida é uma loucura e a gente vai descobrindo. Não, você vai ficar indo e vindo, né? Mas ó, a gente vai chegar lá, a gente vai fazer uma timeline. Por que que eu gosto de ler? Porque às vezes a bio apresenta quem a pessoa é, né? Ó, a bio da Lari diz assim, hello, essa é a minha conta principal. Que horrível! Essa é a bio. Eu vou te contar por que que tá tão ruim a minha bio nesse momento. Eu não sabia o que botar na minha bio nesse momento. Entendi, né? Eu falei assim, isso é um problema pro meu eu do futuro. Entendi. Ai, tô aqui o meu eu do futuro agora. Por enquanto, você só botou que essa é a sua conta principal. É. E aí, tem mais informação. Conta secundária. Tá aqui. Arroba Lari Teófilo. Beleza. Aí tem digital BR, Hello Group, que é a sua... Agência do Brasil. Agência do Brasil. E tem a digital PT, que é a de Portugal, que é o What About Agency. Yes! Falei bonitinho? Uhum. What About Agency. Uau, como tu é gringo. Ah, véi, para. Muito viajado, saca? Foda. Ai, percebi. E aí, tem aqui o grupo dela, BFFs da Lari, com 21 mil pessoas dentro. Nós chamamos de BFF da Lari mesmo. BFFs da Lari. Vamos abrasileirar, né? BFFs. BFFs da Lari. É isso. E 2.1 milhões aqui no Instagram. Depois a gente vai falar das outras redes sociais. Então, assim, eu acho que ela precisa se apresentar para vocês melhor. Eu também acho. Do que só a conta principal. Oi, essa é a minha conta principal. Quem é a Lari? A sua chance de falar aqui com a comunidade dos nordestinos pelo mundo. Eu sou de Fortaleza, eu sou extremamente intensa, meio teimosa, um pouco impaciente, tagarela, falo pra caramba, extremamente reflexiva, penso nos rolês mais profundo do que devia pensar e o meu cérebro fica... E muito criativa e cheia de vida, cheia de vida pela frente. Entendi. E é uma viajante, né? Sou. Mas como é que está sendo? Porque a gente vai entrar um pouquinho na sua vida como um todo. Eu adoro falar com criadoras de conteúdo, criadoras de conteúdo, porque eu sou um criador de conteúdo e vivo disso. Sim. E eu acho massa saber os bastidores, né? Aqui se trata muito dos bastidores. Você está voltando 100%, entre muitas aspas, para Fortaleza agora, depois de passar muito tempo em Portugal, né? Eu não estou voltando para Fortaleza. Eu vim para Fortaleza como uma transição e, chegando aqui, eu entendi que eu quero passar mais um período no Nordeste, não necessariamente aqui em Fortaleza, porque eu estou querendo explorar mais o meu Nordeste como nômade. Mas a minha vida era muito dupla entre Brasil e Portugal. Já há algum tempo que eu vivo dessa forma, eu vivo realmente em ponte aérea e eu gosto, eu adoro. Porque eu me sinto em casa lá e eu me sinto em casa aqui. Então, ter os dois caras. Tanto que você tem uma agência lá e cá, né? Exato. E eu tenho família lá e cá. Minha família é materna, mora em Portugal. E a paterna aqui. E a paterna aqui. Amigos lá, amigos cá. Então, não dá para eu ficar só num lugar. Eu tenho que ficar nos dois países. Chato. Tem que ficar viajando. Ah, que complicado, né, galera? Fica pegando voo. Patrocina, menina. TAPzinha. Pô, vamos fazer esse negócio. E o voo da TAP de Fortaleza para lá é maravilhoso. Fortaleza-Lisboa é ótimo, porque é curto até. Sete horinhas. É, sete horas e meia, oito horas. E direto, né? TAP. Patrocina nós dois. TAP é top. A gente vai para lá, viu, TAP? Aqui a gente faz negócio o tempo inteiro. Não pode tirar... Tem que aproveitar todas as oportunidades que a vilãs dá, né? Todas as oportunidades. E a gente vai estar em Portugal também. Se você estiver por lá, você grava de novo. Muito chique. Vocês vão para todo canto do mundo, né? É, a gente foi para a Islândia. Não fomos para mais cantos do que você. Você vai falar dos lugares que você foi. Mas a gente foi para a Islândia. Islândia? Eu sou completamente apaixonado. Mano, vou para a Islândia. Vou te... Hoje vai sair um vídeo, inclusive, no meu canal, no meu pessoal que você seguiu. Que é explicando por que a Islândia. Exatamente por que a Islândia. Nossa, eu estou doida para conhecer. Eu gosto muito dos países nórdicos, então certeza que eu vou amar a Islândia. Dinamarca? Dinamarca, Noruega, amo. Deixa eu fazer a timeline, que a gente, se dependendo de mim, a gente entrava no tema agora. Mas, ó, sua criação de conteúdo foi muito baseada em viagens, em experiências pessoais, rotinas. Sim. Desde de fazer maquiagem até viajar, até um vlog, até tudo. Tudo você cria. Sim. Certo? E nesse momento da sua vida, agora que você se encontra, você está numa transição, né? Estou. É uma transição pessoal sua, muito forte, muito pessoal, que a gente nem vai se aprofundar tanto, mas eu queria me aprofundar na ideia de que agora você vai olhar só para a Lari. Sim. Você vai ter que reaprender a criar conteúdo, porque, na verdade, quando eu digo reaprender, é só um jeito mais romântico de se falar. Você vai ter que olhar para o que você criava de um outro jeito, que agora é só você na parada. Como está sendo para você essa transição, que eu sei que mexe com emoção, mas como está sendo o desafio de você estar olhando só para você agora? É tudo muito novo. Na verdade, eu comecei solo, com 16 aninhos, e eu fui sempre me reinventando muito. Eu comecei com rotina depois da escola, rotina antes da escola. Arruma isso comigo para a minha formatura da escola. E aí, depois, eu resolvi que eu queria falar mais de intercâmbio. Aí eu comecei a falar, como vim fazer faculdade em Portugal com a sua nota do Enem? Como foi o meu intercâmbio na França? Dicas, né? Dicas. Aí eu me reinventei nesse momento. Depois eu me reinventei de novo, porque eu entrei muito no empreendedorismo. Aí fui me reinventando. Depois eu entrei no humor. E foi sempre assim. Foi sempre me reinventando ao longo do tempo. E eu acho que todos nós estamos constantemente nos reinventando ao longo do tempo. Então, como criadora de conteúdo e como mulher, eu me encontro no momento de me reencontrar novamente. E está sendo desafiador, óbvio, mas está sendo também muito interessante descobrir quem é essa Larissa como pessoa e como criadora de conteúdo nessa nova fase dela. E parece bobo, mas realmente é por aí. O que ela gosta de vestir? Como ela gosta de se comportar? O que ela gosta de comer? Porque eu estou realmente redescobrindo várias novas facetas de mim. Eu aproveitei uma situação difícil que aconteceu na minha vida para parar, para refletir. Ok. Eu estava vivendo dessa forma. Será que eu não estava vivendo um pouco no automático? Será que eu realmente estava vivendo como eu queria viver? Ou como eu acreditava que seria melhor eu viver? E eu entendi que várias coisas que eu vivia não necessariamente era a forma que a minha alma queria que eu vivesse. E agora eu estou parando para descobrir isso. Então, eu descobri que a minha comida favorita, que eu sempre achei que era pizza, na verdade, é feijão, arroz, farofa e ovo. É bom demais. E descobri também que amo trancinha na minha cabeça, mas também descobri que eu, como mulher, consigo fazer coisas incríveis também sozinha, mesmo sendo desafiador. E usando a minha criatividade, a minha intuição como o meu combustível para fazer as coisas que, de fato, façam sentido para o meu coração naquele momento. Sem botar muita pressão em mim, sem criar muitas expectativas sobre os resultados, simplesmente vivendo um dia de cada vez. Isso. E por mais que, às vezes, seja de medo, uma mudança muito grande, também tem um lado que te dá um estímulo, do tipo, ok, agora sou eu comigo mesma, eu sou foda, olha onde eu cheguei, olha as coisas que eu já realizei, por que não, né? Vamos encarar, vamos para cima. Na sexta-feira, estava seis da noite, eu vendo uma mentoria e eu tirei uma foto, não sei se eu mandei para ti, a minha melhor amiga está aqui comigo, eu mandei para os amigos meus, assim, minha chefe está me fazendo ver minha mentoria, seis da tarde, na sexta-feira, detesto ela. Aí todo mundo, como eu sinto o chefe? Eu mesma. Ah, minha chefe. Aí eu vou, ok, minha chefe agora sou só eu, eu vou ter que me obrigar a fazer os rolês mesmo quando eu não estou a fim de fazer. Vamos lá, Larissa. É lógico. Não, pô, mas é muito massa. Assim, eu fico realmente espantado com os seus números, assim, com o que você realizou. Mas antes de falar desses números, você trabalha desde muito cedo, né? Desde 16 anos, eu digo, com a internet, com a criação de conteúdo em si. Você acha que o fato de você ter começado quando o YouTube era mais mato mesmo, era uma coisa assim, não era tão, 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 tão quanto é agora? Na verdade, agora o YouTube tem até muito mais disputa, né? Muito, muito mais plataformas junto disputando. Mas você acha que te fortaleceu de alguma forma o fato de você ter começado tão cedo? Com certeza você deve ter passado por um bocado de coisa criando conteúdo. Você acha que você é uma pessoa mais forte hoje como criadora por ter começado tão cedo? Com certeza, porque eu acho que a gente está numa geração muito imediatista. Eu vejo os meus colegas sofrendo muito por querer que tudo aconteça para ontem. E isso também é uma consequência da tendência de quando veio o TikTok, tudo explodindo muito rápido, as pessoas crescendo em número de uma forma muito rápida e muito... Às vezes, sem nem entender direito o que é que estava acontecendo ali. E isso é ótimo, porque isso, inclusive, me ajudou e me impulsionou demais na minha carreira. Foi um dos fatores que mais me fez crescer na minha carreira, foi exatamente os vídeos curtos e a explosão dos vídeos curtos. Mas existe um fator que me ajudou demais, que foi ter começado numa época onde não existia muita expectativa de viralizar, onde as coisas eram feitas puramente por prazer de ser feitas. E eu passei por todas as fases. Eu flopei 30 milhões de vezes. Eu dei errado muito mais do que eu dei certo. Isso me trouxe uma certa paciência com as coisas. Então, muitas vezes, um vídeo flopa, isso não vai me afetar em absolutamente nada. E eu vejo, às vezes, colegas que um vídeo flopa e ficam muito mal, porque não estão acostumados com isso. Eu estou acostumada com flop, eu estou acostumada com dar ruim, eu estou acostumada com tudo que você pode imaginar. Eu já vivi com oito anos como criadora de conteúdo. Então, é muito difícil uma coisa me afetar na internet nesse sentido. Eu entendo que tudo são ondas, vão ter fases que a gente vai estar bombando e vão ter fases que ninguém vai falar da gente. Então, tudo bem. A gente aproveita essas fases para focar em novos projetos, se reinventar, focar em nós mesmos e depois volta. E existe uma coisa que eu acho muito massa no teu conteúdo, você fazia e vai continuar fazendo, obviamente. YouTube, para mim, o que eu amo do YouTube, justamente o formato longo. Eu amo vlog. Eu adoro. Eu amo vlog. Vlog é uma coisa que eu amo, idolatro e eu vejo cada vez mais ele morrendo. O vlog, hoje, não virou mais o vlog tradicional, que é o que você fazia, eu faço também. É aquele vlog rápido. Eu faço também, vejo rápido em vlog hoje em dia. É o daily vlog. O daily vlog hoje é em 1 minuto e 30, onde você vomita o seu dia. É normal? Normal. É um padrão novo que está sendo feito. Mas eu amo o vlog cumprido. O vlog você fica, tipo, 3 minutos, assim, na câmera, só falando, tipo, não porque isso aconteceu, não sei o quê. Só, tipo, tagarelando, igual você estivesse tagarelando com seus amigos, falando besteira. Sem ter que picotar demais, entendeu? Nossa, eu sinto um prazer enorme em gravar esses vídeos. Eu entendo que existe uma tendência de mercado. Eu sigo essa tendência de mercado, porque é a minha profissão, então eu faço vídeos curtos todos os dias. Mas eu amo um formato longo, um formato que você pode sentar e, tipo, bora, bora conversar. É isso que está acontecendo. É assim que eu faço meu almoço. Umas coisas beijas, sabe? Mas ali... Tu sabe o que é meu favorito em vlog? O quê? Não sei se você já conhece. Você fala inglês, né? Casey Neistat. Tu sabe o que é? Não. Com licença, patrocinadores, eu preciso apresentar para a menina que faz vlog o pai do vlog. Eita, como é que eu não conheço? Ele é literalmente... Nossa, eu sou tão lerda. Na minha opinião, assim, eu acho que quem cria vlog também vai reconhecer. Ele é simplesmente foda. Não tem outro nome. Casey Neistat. Ela já aparece de cara aqui. Calma, será que eu conheço ele? Casey Neistat. Conheço, claro que eu conheço ele. Eu só não estava lembrando. Conheço o Casey? Conheço, ele é muito bom. Esse cara... Ele é influencer há muitos anos. Ele é o pai do vlog. Ele é há muitos anos. E eu adoro como ele... Ele sempre esteve lá, parece, sabe? Sempre. Ele sempre esteve lá. Ele é maravilhoso. Tanto que o YouTube chama ele para várias coisas do próprio YouTube. Ele é o pai do vlog. Eu fiz o curso dele também. É um curso de storytelling. Adoro. Tipo, de como você realmente contar uma história é foda. E ele é foda. Quem ensina a gente é foda. E se eu puder te indicar outro? Peter McKinnon. Esse eu acho que eu não conheço. Esse cara aqui. Esse lindão aqui, ó. Peter McKinnon. Ai, nossa. Eu quero ver esse tudo, o apartamento dele aí. Não, sensacional. Adoro o tour de apartamentos. É tudo escritório, do estúdio. Escritório, estúdio. Tour, tour. E esse cara é um monstro. Ele fez uma foto absurda agora que ele fez... Não teve o eclipse do sol? Aham. Ele foi... Mexeu com as energias de todo mundo nesse eclipse. Foi, né? Foi intenso, viu? Não teve esse papo aí. É. Ele... A gente está falando de criação de conteúdo. A gente vai parar às vezes para mostrar as coisas, tá? Ó. Aqui, ó. Cadê a foto? Ele não vai mostrar, não? Não mostrou a foto, mas. Claro que não mostrou. Cadê? Ah, estava ali. Eu acho que tu passou uma foto. Passei? Aham. Tá, vamos lá. Cadê? Vou cantar enquanto isso. Aí, aí. Não, aqui é... Não. Não, está no... Está no... No negócio dele aqui, ó. Pronto. Caraca. Está vendo isso aqui? Parece Photoshop. Não, é o eclipse total do sol, né? Com a lua, só a pontinha saindo e dois aviões da Red Bull passando do lado. Ele trabalhou para a Red Bull. Ele é fotógrafo também, né? E ele... Publi de milhões, literalmente, né? Mulher meses ensaiando. Meses. Sabia que a lua ia estar aqui tal hora e o eclipse ia estar aqui tal hora. E ele ficou lá batendo foto com os aviões passando. Gente... Para no dia, tudo tem que dar certo em uma passagem de avião. Meu Deus. E tem tipo o quê? Eu acho que foi tipo três minutos. Foi. É muito pouco tempo que tem. E o avião, acho que passa duas vezes. E pronto. Tem que bater a foto. Imagina se o piloto resolve o Tulsi e aí, quando ele tosse, vai para o canto errado. Ou a máquina... Sei lá. A máquina acaba a bateria. Acontece comigo toda hora. Toda hora acaba a bateria nos piores momentos. Eu sei que vai ter um vlogão dele agora. Ele está aqui parando só para dizer que vai ter um vlogão mostrando os bastidores desse rolê dele, sacou? Mas, enfim. Peter McKinnon, Casey Neistad são os caras que são as minhas maiores inspirações. Já vou maratonar eles hoje. Assista, por favor, que é maravilhoso. E por quê? Sabe por que eu gosto também do conteúdo longo? Porque, mais uma vez, a nossa geração está tão viciada em conteúdo curto que não consegue mais parar para assistir um filme. Não consegue mais ver um vídeo sem ser no vezes dois. Não consegue ter um diálogo sem mexer no celular, olhando no olho das pessoas. Ver filme no celular. Exato. Não consegue. As pessoas estão completamente viciadas e não conseguem mais estar presentes ali no momento. Então, eu acho que é uma forma da gente treinar nosso cérebro. Eu sou tiktoker e eu não uso, eu não assisto vídeos curtos. Eu crio vídeos curtos, mas eu não assisto. Eu só assisto se eu estiver ali realmente planejando pegar a ideia de vídeo. Aí eu paro para ver. Você também cria conteúdo longo? Eu crio conteúdo longo e crio conteúdo curto. Mas eu crio maioritariamente conteúdo curto porque é diário. O longo não é diário. Eu até dei uma pausa e vou voltar agora com um projeto bem legal. Mas eu prefiro focar em... Ah, eu quero fazer alguma coisa. Eu vou ver um vídeo longo no YouTube. Porque eu não estou criando essa tendência no meu cérebro de não conseguir ver as coisas longas. E não boto no vezes dois. Nada disso. E eu incentivo demais as pessoas a fazerem isso. Parece pequeno, mas... Continue criando vlogs. Agora eu vou criar uma coisa ainda mais legal que vlogs. Que você não vai falar, obviamente. Claro que eu vou falar. Vai? Me pergunta, vai. O que você vai fazer? Eu vou criar o meu podcast solo no YouTube. Qual o nome? BFFs da Lari. Na verdade, o meu público escolheu o nome. E foi bem legal isso. Então é grande. É longo mesmo. É. Não. BFFs da Lari é o nome da nossa comunidade. Nosso canal de transmissão. Sim. Que realmente a pessoa fala. Eu sou a melhor amiga da Lari. Eu quero ser a melhor amiga dela. Eu quero saber tudo da vida dela de uma forma íntima. Entra no BFFs da Lari. E aí, uma extensão disso vai ser esse podcast solo. Que vai ser um momento semanal. De eu realmente ter a oportunidade de hablar com as pessoas. Sabe? Sim. Agora, falando, realmente falando sobre histórias pessoais e transformações que eu tenho vivido. Aprendizagens, autoconhecimento. Uma forma da gente crescer juntas e a gente evoluir juntas. Realmente, de ser quase como conversar no FaceTime com a melhor amiga, sabe? Aquela coisa bem próxima, bem íntima. E sempre foi uma coisa que eu quis ter a oportunidade de fazer. E eu tô animada que agora eu tenho essa oportunidade. E quando que sai? Eu tô esperando chegar a minha mudança. Que tá chegando em breve. E aí vai chegar o meu equipamento. E eu já vou gravar e já vou lançar o meu. Eu tinha pedido pra ela trazer... Eu até fui em off. Sim. Pra ela trazer as plaquinhas do YouTube pra gente se esfregar assim. Pra chegar logo a nossa. Entendeu? Tá chegando a de vocês? Oi? Tá chegando a de vocês? Ainda falta um pouquinho, mas vai chegar. Vai chegar. A gente tá com 20 mil no YouTube, mas os 100 mil vai bater já já no TikTok e no Instagram. Parabéns. A gente tem dois anos. São oito. Parabéns. Que massa. Tá chegando os 100 mil, tá bem pertinho. Mas o YouTube é uma comunidade muito mais difícil, né? Tipo, difícil no sentido de... Se tem um funil, aquele tradicional funil do marketing, né? O YouTube é o último aqui. A galera que realmente tá disposta a passar uma hora e meia vendo uma conversa. São realmente o seu público mais fiel. Fiel tá lá. Então eu amo os meus 20 mil seguidores do YouTube. Mas queria dar aquela... Sabe quando você passa numa Ferrari na rua? Você sempre encosta. Olha, as coisas elas acontecem às vezes de uma forma inimaginável. Sim. Então eu demorei... Nossa, acho que foi quatro anos pra bater 100 mil seguidores e fiquei estagnada nos 100 mil seguidores um tempão. Em questão de seis meses foi de 100 mil pra um milhão. É, às vezes é uma coisa, né? Às vezes, quando a gente menos espera, só confia, faz aquilo com a paixão e a energia que vocês têm, porque vocês são fantásticos em tudo. Desde o momento que eu pisei nessa porta, quando a gente tava conversando no WhatsApp, foram queridos desde todos os momentos. Eu não tenho dúvida que vai ser um dos maiores podcasts desse país. Não tenho dúvidas. Foi dito aqui antes, hein? Tá, combinado. Obrigado, mulher. A gente realmente... Agora eu me passo o Pix, vai. Passo, passo, passo. Depois eu passo pra sua melhor amiga, gente. Bota ela pra ser tua gente, pô. Não seria uma má ideia, né? Vamos, Milena. Pessoal, tu trabalha com o quê? A gente ia se divertir muito. Direito? Ixi, já pode processar a galera. Aham, imagina. Sempre bom ter um advogado lá. Todo lugar eu chego e falo, olha que minha melhor amiga é advogada, tá? Você sabe quem eu sou, que sabe quem ela é? Minha melhor amiga. Só na carteirada. Não, mulher, mas é sério, gente. Eu sou muito feliz com o podcast. Eu senti essa mudança e a gente tá sentindo agora. Muito, muito forte. Porque depois do que a gente já fez, né? São dois anos gravando e a gente sempre... A validação. Sei lá, eu lembro que quando a gente... Nos 20 primeiros a gente convidava a galera. Não, não. Eu não sei que podcast é esse. Só pôr de pai, pôr de delas, né? Normal. Eu entendo que tem pessoas que precisam de validação pra ir num podcast. Aí eu lembro quando a gente bateu o episódio 50, começou a vir uma galera. Sei lá o quê. Bateu 100, eu fiz o Braulio Bessa. Que é um dos maiores poetas aqui da... A gente fez 3 horas e 17 de podcast. Foi muita coisa. Nossa, eu adoro ouvir coisa bem longa aqui. Foi assim, temporada. Nossa, adoro. Foi lindo e ele se entregou. Aí validou uma parada. Rolou uma validação maior. Aí veio Lenine. Aí veio Adhemar. Aí veio sei lá o quê. Aí Lázaro Ramos, Vladimir Brite, a Lucy Alves, Romulo Estrela. Aí começou a vir a galera. Uau. Aí a gente começa a sentir essas validaçõezinhas que vão aumentando. Pra eu poder trazer a galera que tá começando. Porque a gente faz a... Eu acredito muito na divisão da bênção, sabe? Se alguma coisa boa tá acontecendo comigo, eu tenho obrigação de tentar fazer algo de bom para alguém. Acredito muito nisso também. Sabe? Eu preciso fazer esse giro. Assim, senão fica sempre cada um por si. É. E não gira o movimento. Eu não tenho medo de outros podcasts. Sim. Porque cada um tem a sua parada, entendeu? Sim. E você bem sabe, como criadora de conteúdo, que continuar criando é o maior desafio. Com certeza. Quantos podcasts tem hoje? Milhares. Mas quantos continuam? Poucos. Por quê? Porque é difícil. É. Né? Mas eu sou muito feliz com isso aqui. Não sei nem por que a gente entrou nisso. Mas era dos 100 mil. 100 mil, um milhão. Vai chegar. Eu não tenho dúvida que vai chegar. É só a gente continuar fazendo, né? Aí quando minha placa chegar de São Paulo, eu trago aqui pra tu esfregar. Pra eu dar uma só assim, de lado. Cara, eu fiz isso no Gramar Quiz outro dia. Vocês não sabem, agora eu sou embaixador do Gramar Quiz, hein? Embaixador do Gramar Quiz, hein? Uau! Tava pensando o quê? Não é pouca coisa não aqui. Não é pouca coisa não. Tinha uma Ferrari. Chegou, eu entrei na garagem do Gramar Quiz e tinha uma Ferrari. Ferrari linda. Tem que ter coisa todo dia, né? A gente vê uma Ferrari. Aí a gente chegou com o nosso Etios. Prata, sedã. Mérios mortais. Pum, do lado da Ferrari. Eu falei, caralho, vamos estacionar mais longe dessa Ferrari. Vai de baixo. Só pra não rolar uma, né? Aí eu saí assim, só pra ser assim. Tem, pode vir. Eu te recebo, né? Eu recebo. Só pra energia bater e tal. Estou aberta à abundância. Mas, enfim. Seguinte. Você já se questionou em algum momento, dentro desses oito anos... Oito anos você tem? Sim. Oito anos criando como criadora em desistir. Tipo, não aguento mais isso aqui. Isso aqui tá me deixando, sei lá, confusa. Você já questionou? Questionar de verdade, eu nunca questionei. Porque eu questionei se iria dar certo. Mas nunca sobre eu desistir. Por exemplo, quando eu comecei, eu não comecei. Oh, meu Deus, vou trabalhar como criadora de conteúdo. Não, eu tinha 16 anos, eu tava no ensino médio. Eu não tava pensando, vou trabalhar como criadora de conteúdo. Tava pensando que eu ia seguir o caminho tradicional, trabalhar numa empresa. Porque é um pouco do que a gente é condicionado a pensar. Por conta também de uma consequência de toda uma criação, enfim. E na minha cabeça, eu tinha que trabalhar numa empresa e tal. Só que aí, eu fui espertinha. O que é que eu fiz? Eu entrei numa faculdade que eu teria... O conhecimento que eu usaria ali, eu também poderia usar na internet. Que era o que eu realmente gostava de fazer. Então, o meu plano B era a internet. Só que o meu plano B virou o meu plano A, graças a Deus. Sim. E passei por vários desafios. Passei por muita coisa. Mas, o meu amor de trazer inspiração, de trazer entretenimento, de trazer alegria, sempre foi muito maior do que as minhas dúvidas. Então, não me permitia dizer, ah, vou jogar tudo pro alto. Não vou jogar tudo pro alto. Porque isso, pra mim, sempre foi muito mais do que dinheiro. Eu comecei a ganhar dinheiro há três anos atrás. O resto foi tudo puramente por hobby. Então, isso me motivou e trouxe uma base muito sólida pra o que eu faço ser muito além do que só um trabalho. Não é um trabalho pra mim, é uma missão. Sim. Perfeito. Muito bem. Você tem um milhão e meio de seguidores no YouTube. Acho que é 1,56. Já, 560 mil. Alguma coisa assim. Você tem 2,1 milhões de seguidores no Instagram. Você tem mais de 6 milhões de seguidores no TikTok. 5,9. 5,9? 6 milhões. 6 milhões. No TikTok. E quanto isso mexe com a sua cabeça? Você já normalizou isso? Não dá pra normalizar isso. Ou você, quando pensa, égua. Se somar tudo, dá mais de 9 milhões, sei lá. Dá mais de 10 milhões. Não tem como você normalizar isso. Eu fico pensando assim. Eu não penso muito. Não consigo quantificar o que é isso. Eu não vou mentir. Eu não consigo quantificar. Porque eu fico nervosa se eu estiver falando com 20 pessoas na minha frente. Então, pensar em 10 milhões, não dá. O cérebro, eu acho que não chega lá. Entendeu? Nem que se eu quisesse muito. Eu olho pra cada uma dessas plataformas com muita gratidão. Mas a gratidão maior que eu sinto é quando eu conheço as pessoas pessoalmente. É muito maior do que... Ah, eu aumentei 5 mil seguidores. Isso é incrível. Eu pulo, eu grito, eu me emociono. Mas conhecer uma pessoa pessoalmente, a pessoa olhar no meu olho e falar... Aquele vídeo trouxe uma transformação na minha vida. Aquilo que você falou me impactou de alguma forma. Ou ler uma mensagem com um relato. Isso sempre vai ter uma consequência muito maior no meu emocional do que um número. Porque são pessoas. São sobre pessoas. E é sempre isso que eu quero trazer. Uma proximidade com o meu público. Porque eu sou grata a cada uma das pessoas que está ali. Eu valorizo cada uma das pessoas que está ali. Eu fico imaginando a loucura que deve ser. Porque é muita gente. É muita gente. 6 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas. Por mais que a plataforma não entregue, São 6 milhões de pessoas que clicaram... Tomaram uma decisão. De te seguir. De quero saber mais. Quero acompanhar mais. Se passar no meu feed, está tudo bem. É. Caraca, é muito louco isso. É muito louco isso. E sabe o que eu acho mais louco até? O que eu acho mais valioso ainda? Quando você pega, por exemplo, esse funil, né? Tem o teu TikTok lá com 5.9 milhões. Aí tem o teu Instagram com 2.1 milhões. O teu YouTube com 1.5 milhões. Que é muita coisa pra YouTube. Pra YouTube é muita coisa. Eu chorei tanto quando minha placa chegou. Meu Deus, como eu chorei. Não, tá doido. Eu já tô preparada. Ainda por cima, começando com o YouTube. Começando com o YouTube. Não, loucura. Loucura, loucura. É muito surreal. Muito foda isso que você fez. E eu fico pensando assim. Mas quando eu vou lá pra aquele clube. A BFFs, né? BFFs da Lari. 21 mil pessoas. Aquilo ali é muito valioso. É muito valioso. E quando a pessoa... A gente tem códigos, né? Porque melhores amigas, a gente tem esses códigos secretos entre nós. E unicórnios é o nosso símbolo. Então, quando uma BFF comenta nos meus posts, normalmente elas se identificam como... Eu falo elas, mas eles também. Só que acaba sendo mais mulheres, por isso que eu acabo falando mais elas. Sou BFF ou boto um unicórnio. Eu já sei que é minha BFF. Então, vai ter prioridade quando eu for responder os comentários. É VIP, entendeu? Total. Não, e tu é doido. Porque quando eu vejo esse 21 mil ali... Cara, 21 mil pessoas entraram lá no mais fundo das conexões que tinham com você. E eu falo cada besteira lá. Mando cada áudio bobo lá. Mas isso é muito valioso, né? E é valioso para as outras coisas que você quer fazer. Seus negócios, curso, sei lá. Qualquer coisa que você queira lançar. Produto, camisa, blusa. Qualquer coisa que você queira fazer. Você tem uma comunidade muito profunda ali, né? Sim. Você tem consciência disso, né? É muito incrível. E o BFFs da Lara é uma coisa muito recente. Então, eu ainda estou muito nesse processo de pensar cada vez mais em formas de a gente ficar ainda mais próxima. Porque eu realmente quero aumentar. E o podcast vai ser uma dessas formas. E me deixa muito animada. Me deixa muito animada. Parece que eu tenho amigas o mundo inteiro. E eu me sinto íntima com todo mundo. E quando eu vejo na rua, já vou abraçando e beijando. Como se a gente se conhecesse há um tempão. Porque eu sinto a energia daquela pessoa ali. É muito surreal. Mas é muito mais legal você levar a vida desse jeito. Porque, assim, existem entidades. Você fica conhecida, o famoso famosinha. Ou quando uma pessoa para para tirar foto com você. E, se você quiser, você começa a subir a cabeça. E você fica meio besta, idiota. É muito melhor você ser assim. Eu sei porque a gente já... Sei lá, são mais de 250 entrevistas aqui. E a gente já conversou desde... Sei lá. Lenine, que é um monstro sagrado da música. Até o Alec. Eu sempre uso o Alec. Que está começando. Porque o Alec tinha só uma música lançada. E eu trouxe ele aqui. Só que eu amei. Depois eu vou te apresentar. Muito foda o som de moleque. E eu tipo... Caraca, eu não acredito. Mas só tem uma música, Léo. Posso ir? Pode. Vem. Então, esse ciclo, né? A gente conversa com todo mundo. E a gente se depara com pessoas maravilhosas. E pessoas que já são mais artistas. Então, não perca isso. Porque eu acho que os mais fodas são os que não se levam a sério. Não é não levar a sério o seu trabalho. É não se levam tão a sério. Sim. A ponto de achar que você é melhor do que os outros. Sim. Eu nunca esqueço do Rômulo Estrela. Eu já falei isso alguma vez. Está ficando chato, viu? Viu, Rômulo? Sabe o que é o Rômulo? O Rômulo já é uma tofoda da Globo, protagonista. Sabe o que é, né? Inclusive, vieram me perguntar nos comentários, porque ela está mais fora, né? Mais tempo você sabe que é o Rômulo, né? Cara, bonitão, né? Bonito, cara, bonito. Aí eu lembro que a galera começou a perguntar nos comentários pra mim. Léo, você já deixou de ser hétero? Léo deixando de ser hétero em 3, 2, 1. 3, 2, 1. O cara é bonitão mesmo, entendeu? E eu lembro que ele chegou, né? O Austin, todo mundo se tremeu, não foi, não? Tu se tremeu também. O Austin. É porque o homem é lindo, entendeu? Aí ele chegou e ele... Bom, como é que você está? Teu olho, assim, sabe? Tipo, magnético. Cara, super educado, não se levando a sério. Vladimir Britsch, a mesma coisa, né? Lázaro Ramos, a galera... E aí, vamos gravar, sei lá o quê, que tal? De boa. Seja assim. Porque quando você estiver com 6 milhões de seguidores no YouTube, tem, caraca, 6 milhões no YouTube, é gente, né? Uau, imagina, que sonho. Caraca. Vai. Vamos manifestar, vamos botar para o universo. Se for para ser, vai ser. Mas você tem hate? Tenho. Hoje em dia, eu tenho. Você lê todos os comentários do YouTube? Tudo que aparece lá, você lê um por um e encara tudo que é dito. Eu acabo lendo mais no Instagram do que no YouTube. Porque o Instagram, como é aquela coisa mais próxima que tem os stories e o DM, aquela coisa mais do dia a dia, eu acabo dando um pouco mais de atenção aos comentários do Instagram, do YouTube. Eu dou sempre lá uma passada, vou dando... O que eu faço é eu dou like nos comentários de amor. Eu acho que isso é o maior... É muito simbólico. Eu estou dando ênfase no amor que eu estou recebendo. Hoje em dia, acabo tendo hate. Eu entendo da onde vem. Porque eu acho que, na verdade, o hate, ele é uma expectativa que é criada, uma projeção sua naquele influenciador. Uma projeção, às vezes, do que você queria viver. E essa projeção, muitas vezes, causa frustração quando não é correspondida. Então, havia uma expectativa, a Lara ia casar, havia toda uma questão que, quando não aconteceu, gerou uma certa frustração para algumas pessoas. E eu superentendo isso, ainda que não concorde com isso ser exposto. Acho que é normal a gente sentir. Não é muito educado a gente compartilhar aquilo. E também uma consequência de, às vezes, o dia da pessoa não estar muito bem, a vida da pessoa, às vezes, não estar muito bem. E ali é uma forma da pessoa extravasar, da pessoa colocar para fora, achando que, às vezes, o outro não vai ler. A gente vai ler. A gente lê, porque a gente é humana, a gente está vivendo aquilo. Eu, numa situação de transição, é óbvio que eu quero entender o que é que o meu público está sentindo, qual a repercussão que toda essa transição está tendo. Mas, no início, estava me fazendo mais mal, porque eu estava mais fragilizada. Eu até compartilhei os meus momentos de fragilidade, o que foi uma coisa bem, eu acho que um movimento um pouco diferente na internet. Porque a gente é acostumada a ver muitos sorrisos. E eu sou uma pessoa muito alegre. Eu amo estar viva. Eu amo estar viva. E sempre compartilhei muito da minha vida de uma forma muito entregue. Eu, assim, eu feliz, eu alegre. Às vezes, eu com dificuldade, um perrengue. E, quando chegou o momento mais difícil da minha vida até então, eu compartilhei também de uma forma muito vulnerável, de uma forma muito eu. E aquilo não foi muito bem recebido pelas pessoas que não eram dentro... As pessoas da minha bolha que tinham essa expectativa. E, como furou a minha bolha, acabou sendo recebido de uma forma não tão agradável por outras pessoas. E está tudo bem, está tudo certo. Porque eu fui verdadeira comigo desde o início, em todos os momentos. Eu fui verdadeira comigo no momento de... Gente, a vida não é perfeita. Às vezes vão acontecer situações que você vai cair, e você vai ficar mal, e você vai chorar, e você... E está tudo bem. Porque a gente está vivo para isso, para viver os momentos baixos e os momentos altos. E fui compartilhando também o meu processo de cura, que eu estou chamando, de me reinventar, de descobrir essa minha nova versão. E vou recebendo, óbvio. Então, quando eu estava triste e chorando, é como ela está compartilhando e chorando. Que coisa horrível. Ela, sei lá, está fakeando. E, quando eu compartilho sorrindo, ela está fingindo que está sorrindo. Ela não está sorrindo de verdade. Então, não importa o que você fizer, sempre vai haver algo a ser dito. Você está feliz, mas não devia estar. Você está triste, mas não devia estar. Então, eu entendi com isso que não é sobre o que eu faço, ou deixo de fazer. É sobre a percepção do outro. E eu não tenho como controlar a percepção do outro. E, se você for controlado, você vai parar. Exato. Então, o que eu resolvi fazer, eu tomei uma decisão, junto com a minha equipe, que é, a comunidade é minha e eu decido o que vai estar lá. Então, se a pessoa comentar alguma coisa que não tem a ver com o que eu desejo que esteja na minha comunidade, o comentário vai ser apagado. É isso. Então, não vale a pena. E, na verdade, hoje em dia, Lari, todo mundo tem muita opinião rápida. Rápida. Todo mundo tem direito a ter uma opinião. Sim. O problema é quando essa opinião é expressa, rápida. Aconteceu agora. Eu já tenho que ter uma opinião agora. A Lari está chorando. Eu tenho uma opinião agora sobre o porquê que ela está chorando e eu preciso falar. Calma. Espera aí. Vamos ver todos os prismas das coisas. A galera está muito ansiosa e, realmente, a internet assusta. Porque você recebe o hate quando a pessoa pode guardar para si. Ela não precisa... Eu sou daquele partido. Melhore o dia de alguém. Se eu não posso melhorar o dia de alguém, eu fico calado. Com certeza, eu também penso assim. Calado. Eu fico me imaginando numa posição, tipo assim, eu tenho uma opinião sobre o que aconteceu na sua vida. Se ela não é boa para você, por que caceta eu vou te falar? Sim. Só para ser ruim? Para eu ter a convicção de que eu fui ruim. Eu ajudei a piorar o seu dia. Eu ajudei a... Mais uma lágrima que vai cair sua foi porque eu fiz questão de... Isso aí, cara. Isso é muito ruim na internet. É muito ruim. A gente aqui não tem tanto hate, mas tem de vez em quando. Muito, às vezes, pela opinião que o convidado dá ou quando eu me posiciono. Eu já recebi hate porque eu falava, pode crer. Olha que loucura. Qual o problema do pode crer? Só para eu entender. Rapaz, para com pode crer. Que merda. Eu fui responder o quê para o cara? Pode crer. Eu fui lá falar. Melhor resposta. Eu falei, pode crer. Pode crer. Você está certo. Pode crer. Brother, assim, a galera vai ficar procurando. Tem um cara que falou para cortar o cabelo quando estava zoado. Agora está cortado. Mas tipo, macho, corta o cabelo. Caralho, o cara está preocupado com o meu cabelo. Beleza, beleza. Pode deixar, irmão. Vou cortar e vou mandar a foto para você. Eu ainda respondo um pouco assim na ironia. Isso é a Milena, minha melhor amiga que está aqui. Ela fica com ódio e ela fica querendo responder. Ela fica, Larissa, por favor, deixa eu responder essa pessoa que acha que sabe o que está falando. Eu, Milena. Teve alguns que ela responde. Aí eu vou lá. Calma, amiga, vai dar certo. Vamos só apagar. É, mas é bom ter alguém do seu lado. Eu tenho muita gente incrível. Eu só tenho gente maravilhosa do meu lado. Senão não vai estar do meu lado. E a comunidade defende. Isso é maravilhoso. Teve uma larga que foi muito engraçada. Tipo, BBB. Pronto. A Kerline. Sabe quem é a Kerline? A Ker veio aqui. Sim, que legal. E aí eu... Porra, curioso. Esse hit é engraçado. Está rolando até agora. E a galera vai dando visualização. Já está indo para 3 milhões de views o vídeo. E vamos embora. Nos shots do YouTube. Eu cheguei e perguntei assim. Ker, como é que é o BBB? Porque você foi no BBB e você foi na Fazenda. Você foi nos dois. Quanto que ganha no BBB e quanto que ganha na Fazenda? Ela, cara, BBB é um cachê... Não. A Fazenda é um cachê massa. Fixo. Vou lá. Só ganho mais se eu ganhar um programa. Sim. O BBB é R$800 por semana. R$800. Aí eu virei e falei. Só R$800 por semana? No BBB. Que é um programa bilionário. Veja bem. Eu já sei qual é. Já entendeu, né? Já. Eu falei. O BBB é um programa bilionário. E paga R$800 por seus convidados. Que entram cada vez mais angustiados da cabeça. Tu vê que a menina teve que sair do programa. Todo mundo com muita pressão de cancelamento. Sei lá o quê. Amigo, se tu vai expor sua vida daquele jeito lá, R$800 é pouco. Para um programa bilionário. Sim. Não que R$800 é pouco para o brasileiro. R$800 é dinheiro e é muito importante. Tem gente que vive com menos, tem gente que não ganha nada. Show. Aí, batata. Em que mundo esse cara vive para achar que R$800 é pouco? Por semana, em quatro meses, dá tanto que sei lá o quê. E dá R$300 por mês. Aí, eu, cara, não acredito que a galera não entendeu. E eu ainda não respondo com ódio. Eu fui lá e fiz um texto. Falei, galera, eu quis dizer, por causa do programa ser bilionário. Eu achava que devia pagar melhor os seus... Pronto. Tem, acho que, dois mil... Sei lá quantos, dois mil comentários embaixo do meu. E é a comunidade. Macho, é sério que tu respondeu? É sério que tu veio aqui se explicar? Está óbvio? Sim. É pouco mesmo. Um programa bilionário não paga R$800 é sacanagem. Não, eu acho muito fofo quando minhas BFFs fazem isso também. Às vezes tem um ou outro que eu até deixo, porque nem é hate, hate. Assim, hate pesado, né? Às vezes eu até deixo porque eu começo a ver as BFFs me defendendo. Tanto que eu acho fofo. Eu falo, vou deixar isso aí. É isso. E a Milena também defendendo sempre está lá. É bom quando a comunidade começa a, tipo, não. Vocês estão pegando no pé do cara, o cara estão pegando no pé dela. É a comunidade está ali. Mas, assim, gostaria de enfatizar que eu recebo muito mais amor do que ódio. Sempre foi assim. Então, não tem nem proporção. Eu acho que é porque o ódio, quando você está fragilizado, você, às vezes, vai focar um pouco mais nele. Mas, eu acho que quanto mais a gente vai focar no amor, mais a gente vai receber o amor. E quanto mais a gente vai focar no ódio, mais a gente vai receber ódio. Então, foco total no amor. E quanto maior a comunidade, mais a discrepância vai acontecer. E mais vai ter de tudo, né? Não tem como. Gente, eu estava vendo essa semana, essa semana não, esse mês ou, sei lá, mês passado, tacaram hate na Viih Tube, que é simplesmente uma mãezona, uma mulher maravilhosa, porque ela estava comemorando ou se emocionando com o primeiro passo da filha. Hate nisso. Várias pessoas tacando hate. Eu li no site de fofoca e eu fiquei, oi? Tipo... Por isso que não é sobre a atitude da pessoa. Assim, óbvio, tem gente que tem umas atitudes que não dá para defender. Mas não é. Na maioria das vezes não é sobre a atitude da pessoa. É sobre o dia de quem está lá comentando, que não está feliz com o seu gente. E o marido dela pega mais ar ainda, né? Ele é demais. Ele é muito legal. Ele vai para o cacete mesmo, né? Eu adoro ele. Não fala com a minha esposa, seu acampo. Ele é defensor mesmo, né? Sim, sim. Eu acho fofo o jeito que ele defende. Ele é muito fofo. Eles são uma família muito linda. Eu só acho que ele deve ser muito estressado por causa disso. Porque se você vai engajar com hate, caraca, deve ser muito cansativo, né? Deve dar uma dorzinha de cabeça para ele. Terapia, né? Mas eu entendo porque, assim, pai de família e tudo mais, mexer com a mulher e com a filha dele é muito pesado, gente. É. É muito pesado. Não, tá doido. Eu acho que eu faria a mesma coisa. Se fizesse falar assim mal da minha cachorra, eu ia fazer barraco? Imagina a minha filha minha. Na minha cachorra. Não, cachorro é filho, tá? Exato. Alienígena, minha filha, maravilhosa. O nome dela é alienígena. Sério? É, porque a fofura dela é de outro planeta. Caraca, alienígena. Tu chama alienígena, assim? Quando eu tô com raiva dela, é alienígena. Quando ela tá comportada, é ali. Carvalho. Tá aí um nome que eu nunca tinha ouvido falar. Alienígena comida. Alienígena teófilo, venha cá. Caraca, alienígena teófilo. Você tá fazendo de novo xixi no lugar errado. O meu é Recruta, Rico e Eva. Sabe os pinguins de Madagascar? Que bonitinho isso. Recruta e o Rico. E faltou o Podolski e o Capitão, né? Tem que pegar mais dois. Tem que pegar mais dois, é. A Eva é a girafa, né? É isso. Acho que é. Eu não sei o nome da Dulce. Acho que é a girafa. Enfim, whatever, né? Gente, seguinte. Eu quero falar ainda de criação de conteúdo. Tá. Equipamento. Como é o teu workflow? Qual é o seu equipamento? O que você usa pra filmar? É celular? É câmera? É gimbal? Não tem gimbal? Edita com o quê? É no CapCut? É no Premiere? Como é que é o teu workflow de trabalho? Tem equipe? Ok. Vamos separar, então, duas coisas. Os meus vídeos curtos eu faço com o celular. E eu sou muito apologista de você. Não precisa de muito pra começar. Você só precisa do seu celular e uma boa luz natural. Eu tenho um tripé que fica andando comigo. Eu tinha uma ring light, mas nem sei onde ela tá. Eu mudo tanto de lugar e de país. Nem sei onde é que tá minha ring light. Eu sei que eu tenho um tripé que anda comigo nos lugares. O meu celular, uma boa luz natural, eu gravo sempre de dia. Vídeo curto? É isso. E aí eu levo pro CapCut. Às vezes o meu editor edita, mas normalmente quem edita sou eu, porque eu sou um pouco... Eu sou virginiana e controladora, entendeu? Sim. E eu fico querendo controlar tudo. E às vezes isso me ferra. E é no CapCut. É, é no CapCut. Porque às vezes eu devia delegar mais, e aí eu fico querendo fazer as coisas eu. E aí eu tenho que melhorar nesse aspecto da minha vida. É difícil abrir mão. É. Mas tudo bem. Quando é vídeo de narração, coisa muito íntima, muito da minha vida, eu gosto de fazer. Às vezes eu passo pro Théo, meu editor, que edita lá sei lá onde. Mas quando eu edito é no CapCut. E no... Sei lá onde. Edita em qualquer lugar. Eu não sei. Ele edita lá em algum caso. E a nível de vídeo longo. Eu tenho a minha câmera Canon M50. Boa. Eu tenho o meu tripézinho de câmera. Tenho o meu microfone Yeti, né? Que fala. Que é o meu microfone de podcast. Aquele de cimazinho assim, né? Direcional? Não. É um assim, cinza. Ah, tá, tá. Você não tem microfone em cima da câmera? Ah, eu tenho. Esse é o... Aquele... Rê. Rê? Rê. Rôde? Rôde. Rôde Mike. É, isso aí. Rôde Mike. Que é, tá ótimo. Que fica em cima da minha câmera. E aí a gente é muito feliz. Eu e meus equipamentos. É isso que eu tenho, entendeu? E aí, nos vídeos do YouTube, quem edita é o Théo. Mas eu sei editar porque... Oito anos, né? Eu aprendi a fazer tudo nesse rolê. E o Théo está em Portugal? O Théo é brasileiro. Brasileiro. Ele é muito bom. E aí ele me edita os vídeos do YouTube. Faz os cortezinhos pra mim. E o Théo entrou na minha equipe ano passado. E foi, assim, maravilhoso. Porque antes eu tinha que fazer tudo sozinha. Eu demorava um dia inteiro. Às vezes, editando vídeo pro YouTube. E aí, hoje em dia, eu não me deixo isso mais. Eu sei como é. Eu fui largar a edição quando, Boston? Uns três meses já? É, dos dois anos aí. Eu passei um ano e nove meses editando todo episódio. É. Agora o meu lindo ali está editando o Boston. Te amo, viu? Nossa, a gente gria um amor profundo pelos nossos editores, né? Uma coisa assim. Até porque... Mas é natural que no início você lamba muito, né? Fica lambendo. E agora ele edita. Ele já fica dando até ideia. Mesmo hoje mesmo mandou novidade aí que eu nem... Sim. De animação. Mas... E a nível de equipe, que tu tinha perguntado também, só pra eu não esquecer. Eu tenho o Théo. Eu tenho o meu contador e as minhas agências. Que é a minha agência no Brasil e a minha agência em Portugal. E aí eles fazem a parte comercial toda. Essa parte não é comigo. Eles vendem os projetos. E hoje em dia eu contratei uma pessoa nova que vai me ajudar com a minha parte de lançamento de infoprodutos. Porque eu sou infoprodutora também. Antes de viralizar como criadora de conteúdo, eu já era infoprodutora. Mas é segredo ainda o que você vai lançar. O que eu vou lançar é segredo, mas... Mas eu já sei. Eu sou bem legal na minha equipe. Vai ser legal? Vai ser muito legal. Tem data já? Eu acho que lá pra junho, julho. E eu tô animada com essa pessoa que vai trabalhar comigo agora. Ela é frila, né? Então ela trabalha com outras pessoas também. Mas ela é maravilhosa, nordestina, incrível. É daqui de Fortal? Não, mora... Se bem que eu tô falando que ela é nordestina. Eu acho que ela é nordestina. Ela mora no Rio Grande do Norte. É porque eu sou tão ruim identificando o sotaque das pessoas. Natal, salve pra Natal. É, mas não é Natal. Ela mora em Pipa. Então, salve pra Pipa. Eu sou péssima. Pra todo RN. Sabia que eu tenho esse problema com... Eu não sei identificar o sotaque das pessoas. Eu não sei identificar. Tipo, ah, tal pessoa é de tal lugar por causa do sotaque. Eu não consigo identificar. Natal tem o Ti, né? Igual Recife, né? Recife também tem Ti, né? É. Mas nem esse, que é muito óbvio, o meu cérebro às vezes associa. Mas é porque você tá muito tempo fora, né? Eu não sei. É só lerdice mesmo, eu acho. É que eu tenho uma tendência a ser meio lerda. Caraca. Então, eu acho que é mais por aí. Entendi. O que eu ia te falar? Eu também tô lançando um curso. Que massa! Já pode falar do que aqui é? Na verdade, já lancei. Ele tá em slow open. É, ele tá assim, tipo, tá lá. Já tem 32 alunos, mas é tipo uma coisa que eu lancei fechado. Mas é, tu pode falar sobre o que aqui é? Posso, posso sim. Ele se chama Videocast Pro da ideia monetização. Que massa! Como eu não vi ninguém ensinando sobre podcast quando eu quis montar, eu fui atrás do Podpah, fui atrás do Flow, fui atrás dessa galera. E aí, vocês têm algum produto pra eu consumir? Não tinha. Aí eu comecei a arquivar todas as coisas que eu fui fazendo ao longo desses dois anos. Quero fechar um projeto pra viajar pra Islândia. Tá lá o projeto e eu cedo pra turma. Como foi que eu consegui a grana? Quer ir pro Rio de Janeiro? Todos os bastidores do Rio de Janeiro, como que eu consegui a grana pra Rio de Janeiro? Nossa, isso é ouro! É ouro! Aí é, se chama Videocast Pro da ideia, a monetização. Mas e aí, tem link aqui embaixo pra quem quiser já... Tem link. É porque eu não fiz ainda? Tem que aproveitar. Vou botar você pra ser, como é que se fala? Afiliada. Imagina o stories dela, deve se dar bom, né? Te dou 50% do curso. Bora, bora. Bom, pô. Não, mas é sério. A gente... Eu não fiz o lançamento oficial. Sim. Eu quis testar o curso. Cara, sem lançamento já tem 30 pessoas. Arrasou demais. Bom, né? Arrasou demais. Foi só aquela galera imediata, assim, que já... Quem pode, pode. Já tava esperando. Vai arrebentar, tá doida, né? Eu já sei o que ela vai fazer. Não posso falar ainda, né? Mas vamos adiante. Vamos adiante. Eu quero entrar agora numa outra fase. Tá. O mundo. O mundo. Eu separo minhas entrevistas, inclusive eu falo sobre isso no curso, né? Como eu bloco as entrevistas. Eu tô achando o máximo a tua organização e roteirização dessa entrevista. Parabéns. Tá bom? Muito bom. A amiga tá aprovando também. Então, ó. Mulher, vamos lá. Eu quero falar sobre vida nômade. O que de fato pra você é uma vida nômade? Você hoje vai começar a viver isso. Você vai começar a rodar o Nordeste que você falou, né? Então, na verdade, a vida nômade, eu acho que ela tem várias formas de ser vivida. E eu tenho refletido bastante sobre isso. Porque, na minha cabeça, o nômade só era aquela pessoa que toda semana tava com mochila nas costas em algum lugar diferente. Só que, no fundo, eu acho que eu sempre fui nômade. E não necessariamente toda semana eu tava com mochila nas costas em algum lugar diferente. Porque a verdade é que, dos meus 14 anos, pelo menos até dois anos atrás, eu mudava de país todo ano. Todo ano eu mudava de país. Eu ia pra um país novo. Eu não ficava quieta. E nunca quase que... Era quase como uma viagem mais extensa. Entendeu? E não só, por exemplo, ah, passar, sei lá, nove meses na Dinamarca, venho três meses no Brasil, aí depois vou pra Portugal, passar seis meses, aí depois volto três meses no Brasil. Minha vida sempre foi assim. Nunca foi uma coisa muito vou ficar quieta em um canto só. E aí depois eu fui pra São Paulo, e quando eu fui, há dois anos atrás, fui morar em São Paulo, e fiquei morando entre São Paulo e Portugal, literalmente, entre os dois países. E aí era Fortaleza, São Paulo, Portugal, aí de Portugal às vezes era Lisboa, às vezes era Braga, aí viajava pra outro canto e voltava. Então eu sempre tive essa vida muito, que na minha concepção já é uma vida nômade. E ainda que eu não quisesse, que eu lutava contra isso, porque eu tomava algumas decisões que eu me arrependo, tipo, eu ficava, todo lugar que eu ia, eu achava que eu ia morar lá pra sempre. E aí eu comprava móvel pra todo lugar que eu ia. Eu gastava dinheiro com móvel e eletrodoméstico. Eu me lasquei, Léo. Tu não conseguia vender, não? A gente vendeu os últimos móveis, assim, por cinco mil reais todos os móveis do apartamento. Caramba. Foi dado. Dado. Móveis novos tinham acabado. Então assim, é o maior prejuízo da minha vida, foi com móvel, com certeza. Qual foi a maior burrice que você fez na sua vida? Você comprar de acho de móvel pra todo lugar que eu ia, passar nove meses eu comprava móvel porque eu achava que ia morar lá pra sempre. Todo lugar era assim. Nunca mais, nunca mais comecei a ser eu. Agora eu vou pra lugares mobiliados, com móveis, com eletrodoméstico, tudo resolvido, entendeu? E aí houve... Enfim, então, agora eu tô numa nova fase porque diferente do que eu vivia anteriormente que eu tinha o meu apartamento, com os móveis, com essas coisas. Agora realmente é de mochila. Não mochila porque eu sou um pouco mais patricinha com isso, que é mala mesmo, aquela mala de rodinha. Mala de rodinha. Não mochileira, né? É que a minha escolhosa não ia me permitir ser com a mochila. Até porque eu levo minha cachorra junto, entendeu? Então, mochila, cachorro... Essa cachorra vai pra todo lugar. Todo lugar. Alienígena. Alienígena vai pro mundo inteiro, entendeu? Alienígena. Alienígena é do mundão. Isso é foda. Então, agora eu tô na fase que eu vim pra Fortaleza, que é onde eu tenho essa minha base familiar também, né? Além de Portugal. E vou deixar minhas coisas assim na casa da minha família, minhas roupas, minhas coisas. Vou montar minha malinha. E agora eu tô indo passar, tô indo pra passar uma semana num lugar que eu ainda não posso revelar, aqui do Brasil. Dia 24. Volto de lá e vou passar uma temporada. E aí eu vou revelar em primeira mão por aqui. Com os vlogs. Revela, Milena. Revela, Milena. Porra, Milena. Vem no mundo. Revela. Ai, ai. Pra onde? Fala, fala. Só vai ver quem assiste até essa hora. É verdade. A não ser que eu faça um corte. Uma fala. Não, eu vou passar uma temporada em pipa. Pi. Vai morar lá um tempo. É, uns meses. Um, dois meses, pelo menos, pra experienciar. Eu passei três semanas agora lá. E foi, assim, o lugar que eu mais me encantei. É lindo, tá doido. Energeticamente foi, assim, uma coisa surreal. Não sei o que é que tem, aquele canto, não sei explicar. Mas eu fiz amizade com muita gente. É uma muralha grande dona pra ir pra praia. Nossa, e eu fiz amizade com muita gente. Me conectei muito com o pessoal que mora lá e com a rotina e a cultura de lá. Foi, assim, encantador. E aí eu resolvi que eu quero passar um, dois mesinhos testando como é que é morar em pipa. Então você vai passar dois mesinhos em pipa. Um, dois meses. Assim, eu não... É muito deixa a vida me levar. Mas quando tu vai... Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tu vai com o trabalho marcado? Ou tu vai, tipo... Cara, deixa a vida me levar. Eu vou que eu vou. Foda-se, né? Assim, tipo... Se rolar alguma coisa, rolou. Se não rolar, não rolou. Tô me jogando. Os meus trabalhos acontecem muito... Nem parceria com a pousada, você tem? Eu não faço muita parceria. Só mesmo se compensar muito. Paga, amigo. Não tem parceria nessa porra, não. Deposita o dinheiro, né? Porra. Entendi. Não, se for uma coisa que eu quero muito fazer, é uma coisa muito massa, aí eu vou tentar negociar e tudo mais para alguma coisa, fazer um projeto legal. Mas, normalmente, nesses casos, não. É pela experiência? Eu vou... Sai mais barato ficar numa pousada em pipa do qual é o lugar que eu pagava em São Paulo, entendeu? Ora. Com certeza. Então, é meio que o meu custo de moradia, digamos assim. Então, eu vou e vou fazendo o meu trabalho, vou fazendo os meus vídeos, focando nos meus projetos secretos, os meus projetos não tão secretos, né? Como o podcast que vocês já sabem, focando em criar um storytelling que me apaixone acima de tudo. Então, vídeos que me inspirem, que eu olho para o vídeo e fico, nossa, Lara, que vídeo legal. Essa é a minha motivação. E as marcas, elas são tratadas com as minhas agências, né? As minhas agências vão fazendo essa prospecção e vai vindo. Independente do lugar onde eu estiver, não tem muito a ver com o lugar. A maioria dos trabalhos, óbvio, tem um trabalho ou outro que eu tenho que viajar para fazer e ir para estúdio, alguma coisa assim. Mas a maioria dos trabalhos eu consigo fazer de qualquer lugar do mundo, então dá certo. Pronto. Perfeito. Mas quando eu estava em São Paulo, era mais fácil a logística, porque era mais rápido o envio das coisas, as marcas estão muito por ali, sabe? Sim, estão tudo lá, né? Só que agora eu estou tentando, eu estou fazendo as coisas que me fazem feliz. Mais do que, eu passei oito anos da minha vida, até brinquei, a minha chefe não me deu um dia de folga por oito anos da minha vida, tu acredita em um direito? Acredito. Amiga, se eu denunciasse, eu ia ganhar muito dinheiro, né? Se processar, né? Se eu processasse, minha chefe, ela estava lascada. É foda. E essa chefe vulgo eu, resolveu agora que eu vou ter um dia de folga por semana, que quando eu quiser férias, eu vou ter férias. E me permitir também viver um pouco, aproveitar um pouco o que eu já conquistei. Então, está tudo bem, eu não estou muito preocupada com nada, eu só estou vivendo cada dia e botando a minha energia na energia das coisas que eu quero atrair, digamos assim, lei da atração pura. Olha, eu quero trabalhar com essa marca, adoraria trabalhar com essa marca. Então, eu magnetizo, eu falo assim, é isso. Eu acredito muito nisso. E vai, e flui, as coisas fluem naturalmente. Você vê acontecendo já, né? E eu estou quebrando essa minha crença que eu preciso estar em São Paulo para eu fechar publicidade, que era uma crença que eu tinha muito, eu tinha muito essa crença, tá? Eu já falei sobre ela em vários podcasts, inclusive, por isso que é até legal trazer esse tema, porque eu falava várias vezes, eu estou em São Paulo, eu não gostava de morar em São Paulo, por causa que era uma vida muito louca, muito agitada, e eu não gostava muito. Mas eu morava por causa do trabalho. E hoje em dia eu não vou mais fazer isso, eu vou fazer o que me faz feliz, o que faz bem para mim. E dane-se. E é isso, né? E é isso. Ficar bonito e dane-se. Não é uma pessoa polida. Pronto, agora só mais uma questão aqui. Quais são os países que você já visitou que mais te marcaram? Então, os que mais me marcaram, acho que foi os que eu morei, porque eu tive uma influência maior, né? Eu morei na França, na Finlândia, Dinamarca, Inglaterra. Caraca, Finlândia. E Portugal, mas Portugal é o país que mais me marcou, por motivos... Tu mora na Finlândia há quanto tempo? Eu morei seis meses lá. Eu sou louco para conhecer a Finlândia. É muito massa. Tu vai amar. Quando tu for, fala comigo que eu dou várias dicas. Cara, eu estou louco para conhecer a Islândia. A Débora é louca para conhecer a terra do Papai Noel. Tu falou Islândia em vez de Finlândia. Ah, não. A Finlândia. Desculpa. A Finlândia eu fui. A Finlândia tu conhece. A Finlândia. Eu sou louco para conhecer a terra do Papai Noel. E eu morei lá na época do Natal. Então, eu vi toda aquela coisa lá no norte de Natal e Papai Noel e a cidade subterrânea do Papai Noel e tudo decorado de Natal. Toda aquela magia. E a minha criança interior gritava e chorava de alegria. Foi muito bom. Caraca. Não, vai rolar. Vai rolar. Eu sou apaixonada pela Escandinávia, de uma forma geral. Eu também. Dinamarca, a Finlândia. Eu sonho em conhecer Oslo, que é na Noruega. Minha amiga mora lá, Bia. Nossa, eu sou louco para conhecer Oslo. Porque eu lembro que a minha... Porque o Ará não é exatamente da minha geração. A banda Ará. Sabe qual é a Ará? A banda Ará? Não. Não é da minha geração, muito menos da sua. Eu nasci em 83. O Ará é de 80. Então, assim, eu não vivi isso. Eu fui viver só nos anos 90. Mas minha irmã era apaixonada por essa banda Ará. E eu fui ouvindo depois. E tinha um disco deles que é Live em Oslo. Tipo, ao vivo em Oslo. Aí mostra a cidade. Naquele momento, eu falei, cara, eu preciso ir para Oslo. Só que a janela é muito curta, né? Assim, tipo, de clima bom. Eu fui para a Noruega no outono deles. Que foi mais ou menos outubro. E correu super bem. Foi bem legal. No outono. É. É que eu não sei pronunciar. Eu chamo de Lofoten, né? Minha amiga norueguês. Ela me corriga. Ela fala que é Lufut. É uma coisa assim. Eu não sei pronunciar. É uma coisa assim. Eu não vou tentar falar norueguês, né? Porque, pelo amor de Deus. Essas línguas nórdicas são foda. Mas é lindo, lindo de viver. Porque são vários lagos e as montanhas. Não, não. E aquela coisa que você parece... Pô, outro mojito no céu. Esse é o paraíso. É isso. Tá tudo bem. A morte é legal, se for desse jeito. Concordo. Essa sensação. Concordo. A gente estava falando da Islândia, né? O lugar que a gente foi fazer turnê lá, né? Eu não te respondi na hora. Eu posso falar agora. Por que Islândia, né? Tem um filme que eu indico para as duas aqui. Que você pode ver chegando em casa. Tá. Recomendo. Você vai chorar e vai querer viajar e tal. Se chama The Secret Life of Walter Mitty. A Vida Secreta de Walter Mitty. Já viu? Se não me engano, está no Netflix agora ou Prime. Um dos dois. Mas já está lá. É um filme com o Ben Stiller. Esse aqui. Esse filme me fez querer ir para a Islândia. Aí depois teve O Of Monsters and Men, que é uma banda de lá. Justin Bieber, que tem a música I'll Show You também. E a Dani Noss e Paulo Cuenca. Não sei se você sabe quem é. Eu já ouvi falar. Dani Noss e Paulo Cuenca, não sei se você sabe quem é. Eu já ouvi falar. Eles são criadores também. Eles viajaram o mundo inteiro. Sim. Agora eles estão muito no marketing. O Paulo virou o rei do marketing agora. Mas ele é videomaker, cineasta. E, cara, a Islândia, eu não sei não, mas eu acho que é um dos lugares mais lindos que eu vi na vida. Eu não fui na Finlândia. Noruega ganha da Finlândia. Noruega ganha da Finlândia. Noruega, eu acho que tu vai... Você precisa ir na Islândia. Tu vai enlouquecer quando tu for na Noruega. Eu vou na Islândia, tu vai na Noruega e a gente troca a ideia. Pronto. Porque são 300 mil habitantes, né? É 300 mil habitantes, velho. Não, não é isso. Imagina o país inteiro. São 325 mil pessoas. Foda, né? Nossa, se alguém ficar com alguém, todo mundo vai saber, né? Eu acho que vai. Ah, eu não sei se eles são fofoqueiros igual a gente aqui. Ó, a grande Reykavik... Aqui no meu bairro, se alguém ficar com alguém, todo mundo vai saber. Imagina se fosse o país inteiro. A grande Reykavik, a Reykavik, a capital, tem 220 mil habitantes. Ou seja, quase todo mundo tá na capital e os outros 100 estão... Todo mundo é primo de todo mundo. Cara, não sei o que me falou que tinha um site que a pessoa podia consultar se era primo ou não era. Tipo, conhece alguém. Peraí, deixa eu ver se é da minha família. É, vai que é meu primo, né? Será que esse cara é meu primo? Não dá certo, né? Mas enfim, mulher, é o seguinte, a gente tá chegando num momento que é o bate-bola. É. Pode ser? Pode. Pode? Claro. Bate-bola com a Lari. Me indica um país que eu te indico um país. A gente já falou, Noruega. Então vamos mudar isso, porque a gente falou Noruega e Islândia, falam que eu falo outro. Portugal. Portugal, uma cidade específica? Portugal, como um todo. Portugal, como um todo? Se puder pegar um carro e Portugal inteiro, vai Portugal inteiro. Países baixos, já foi? Aham. Amsterdã, já foi para os interiores e tal? Não, só fui para Amsterdã. Então fudeu, essa não vai dar. Já foi para Londres? Já, óbvio. Já. Essa menina, não vou conseguir indicar porra nenhuma para ela. Eu achei que Islândia, realmente Islândia, eu tava confiante nisso. Tá, Barcelona. Amo. Já foi? Amo é foda, não é nem já fui. Amo. Suíça. Adoro também, já fui, falta a ponta de carro. Mossoró. Porra, caralho. Porra, não, chega. Islândia é o meu. Islândia é o meu. Não vou conseguir brincar com ela, não. Ela não sabe brincar. Cinco países que você ainda não conheceu que você gostaria de conhecer. Tailândia, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul. Eu já falei cinco? Canadá. Cinco. Foi. Canadá, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia. E Tailândia. Tailândia. Indonésia também. Eu quero muito conhecer a Nova Zelândia. Nossa. Lá aparece o céu também, pelo que eu vejo. Cara, tu lembra no Covid? A Nova Zelândia ficou quase que imune. É muito surreal. Foi muito... O tratamento foi tão bem feito, o cuidado foi tão grande, que a galera, assim, foi muito pouco atingida. Nossa, eu sigo uma criadora de conteúdo de lá, que mora na Fazenda, na Nova Zelândia. Tu segue? A vida dela parece tão zen, na Nova Zelândia. Eu lembro que eu vi o diretor do Senhor dos Anéis e do Hobbit, esse cara, ele é de lá, né? E ele passou a pandemia toda na Nova Zelândia, ao ar livre. A Nova Zelândia não sentiu, né? Assim, muita parada. Mas beleza. Então, falou os cinco aqui. Trabalhar com a internet pra você é? Missão. Missão? Missão não necessariamente trabalhar com a internet. Trabalhar com pessoas. Trabalhar com o público. Quando eu viajo, eu me sinto... Livre. Bem. O bônus e o ônus de criar conteúdo. Bônus, as pessoas. O ônus, o mental. Que agride, né? Às vezes, né? Que pode agredir. Se você não tiver sua cabeça no lugar, ou se você tiver um dia mais sensível. E dependendo ali do que estiver acontecendo, o movimento que estiver acontecendo, pode sensibilizar um pouco mais. Cinco criadores de conteúdo que te inspiram. Que me inspiram? Ah, eu tô tão ruim com o nome. Deixa eu pensar. Tá. Cinco criadores de conteúdo que me inspiram. Eu não tô preparada pra essa. Não faço a mínima dos nomes das pessoas. Ou que você gostaria de trabalhar junto. Eu sou muito ruim com isso. Hã? Eu sou muito ruim com essas coisas. Porque eu sou muito por fora. Eu sou muito do offline, nessas coisas, pelo incrível que pareça. Posso te indicar os nordestinos, que eu pensei neles? Claro. Ah, não. Então vamos pra isso. Tá. Mas ainda tem uma última do Bate-Bola. Tá. O maior sonho da sua vida. Maior sonho da minha vida. Me tornar uma escritora best-seller. Nesse momento, esse é o meu maior sonho. É bem... Eu acho que ninguém pensa isso, né? Mas o sonho não tem limite, pô. Sim. Eu vou entrevistar um cara agora que começou a carreira com carinho. É. Que massa. É loucura. Loucura demais, entendeu? Quer dizer, começou a carreira, a gente acha que o primeiro filme é com carinho, né? Então, best-seller, eu acho que vai rolar também. Não, minha carreira como escritora é assim, é... Sabe aquilo? Quando eu morrer, aquilo vai continuar lá. Os meus livros vão continuar lá, pra sempre. Sim, sim. E eu acho que isso tem um poder tão grande, isso é tão grande, que eu tenho muito essa paixão. Perfeito. Perfeito. Agora, você tem uma missão que é muito importante, todo mundo aqui faz. Tá? Um, você tem que indicar cinco pessoas nordestinas pra participar do programa. Porque a gente acredita no poder da collab. Todos os cortes, quando a gente lança, desde o início do programa, a gente faz em colaboração. Porque a gente acredita que uma coisa vai abençoando a outra e tal, 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 e todo mundo cresce junto. Quem que você quer indicar? Tá, vou indicar duas pessoas que eu conheço, que eu acho que... Não sei se já vieram aqui. Pode falar. Que é o Matheus Cidrão e a Maria Blanco. Matheus Cidrão, humorista? O Cidrão é como diante, sim. Já veio. Pronto. A Maria Blanco, ela é de Natal. Não veio. Ela é maravilhosa, é blogueira de lá. Matheus Cidrão já veio. Que eu acho que vocês vão gostar muito de entrevistar ela. E pessoas que eu gostaria de assistir o podcast, mas que eu não conheço, é Juliette. Hum, rapaz, essa aí a gente tá, ó, lutando. Juliette Whindersson Nunes. Também. E a Laura Brito, estudou teatro comigo. Ela é de Recife. Laura Brito. E é uma influenciadora maravilhosa, que eu acho que vocês deviam trazer pra cá também. É isso? É. Mulher, é o seguinte, qual é o maior sonho da sua vida? Eu já te perguntei, que é ser best-seller. Não é isso? Mas hoje você tem uma missão agora. Aquela câmera que te encara ali... Aquela ali? Ela é sua. Tá. A comunidade do Nunes do Teu Mundo está te olhando. E é hora de você mandar uma mensagem pra eles. Eu quero dizer pra vocês que vocês conseguem fazer absolutamente qualquer coisa que tu bota na tua cabeça. Tudo começa com a tua energia, tudo começa com o que é que tu quer emanar pro mundo, o que é que tu quer trazer. E tu, nordestino, não nordestino, independentemente de onde tu estiver no mundo, tu tem a capacidade de criar a vida dos teus sonhos. Então não desiste de ti, não te prioriza. A tua prioridade da tua vida tem que ser tu. A tua felicidade, os teus sonhos, vai atrás e vai dar tudo certo. Se você tá ouvindo isso, é um sinal, você precisava ouvir por algum motivo. Vai dar tudo certo. Não importa o que tá acontecendo, vai dar certo. Perfeito, amigo, perfeito. Mulher, foi massa, não foi não? Ai, foi muito legal. Tu curtiu? Eu amei. De boa. Eu tô toda energizada aqui. Tranquila demais. Parece que eu tô meio energético. Obrigado também por você ter vindo. Qual o nome da sua menina? Obrigada, Milena Aragão, melhor amiga de Lari, desde sempre. Cargo, melhor amiga, mas vai ser promovida. Vai ser promovida a gente. É, vou falar com a minha chefe. Agência de Portugal, da Lari, estamos chegando. Já já a gente troca uma ideia, viu? Qual o nome? What about agency? What about agency? Tamo junto, hein? Galera, mais uma entrevista massa, Lari. Muito obrigado por você ter participado. Primeira de vários, com certeza. Gente, mais uma pessoa incrível pra vocês. Vocês tinham pedido, estavam pedindo. Assim que você pousou aqui, a gente já começou a receber na caixinha de perguntas que a gente abre toda semana. O seu nome lá. Ai, que legal, que fofo. A galera da comunidade é foda. Sabe dos nordestinos que estão espalhados pelo mundo e já pedem. Então a gente já trouxe rápido, ligeiro. Nem demorou o pedido de vocês, viu? Um beijo no coração. Isso foi mais um Nordestinos pelo Mundo. Já se inscreve no canal, dá o joinha, sininho, aquele combo youtuber que vocês já conhecem. E se inscreve também no Instagram da Lari, que ela tá com um pouquinho seguidor, tá precisando de mais. Vamos, vamos todo mundo. Bora, bora, bora. Bem pouquinho. Dois milhões ainda é pouco pra fazer publi, né? Um beijo no coração e a gente se vê no próximo Os Nordestinos pelo Mundo. Valeu! Beijo! Um beijo no coração e a gente se vê no próximo Os Nordestinos pelo Mundo. Um beijo no coração e a gente se vê no próximo Os Nordestinos pelo Mundo. Um beijo no coração e a gente se vê no próximo. Um beijo no coração e a gente se vê no próximo. Um beijo no coração e a gente se vê no próximo. Um beijo no coração e a gente se vê no próximo. Um beijo no coração e a gente se vê no próximo. Um beijo no coração e a gente se vê no próximo. Um beijo no coração e a gente se vê no próximo. Um beijo no coração e a gente se vê no próximo.